Música Rússia a la cerimônia fúnebre com o comandante naval com a Ucrânia Música Música Ia quarta semana né, Rússia a la cerimônia fúnebre com o vice-comandante naval Ia Crimea, nebe fuêndaleis né, até que tem Kiev, uma canessa forma a escalação ida com a militar nian Ia Rússia, desde Moscou, invada Ia fulano fevereiro. E matos rezin, uma calibur Ia cidade portuário Sebastopol, Crimea, onde assiste fúnebre, capitão primeiro a escalação Andrei Pali, nebe tir informação mate, Rússia ataque nebe acontece Ia cidade portuário Mariupol parte leste Ucrânia Como eu sei Andrei Nikolaevich, ele nunca Ia tinha reunido atusias senhores ingrôa, nem remata nem serviço, nem colégio político Kiev, não nem lhe levou o juramento com a Ucrânia Nem a nesam posto ida, nem be brani, não digno Não tir mai, nem a carreira militar nem a geral, só nem a iha situação Não tiram os, nem funo nain, húsi cartane Macmanek Tebez Não, nem funo nain, húsi cartane Riku Tebez, obuat Barak, nem a os deit, obuat Acontece a parte norte no parte baltic No Mosco novas serviço e a Síria Fui nalais né Nihalai ba estrutura política militar nian Vospeitatela Svoy dolg patriota Em 1922 Ele terminou em Kiev Hanesan hau atenei Andrei Nikolovievik Nia nunca sai Nudar mestre ida Nia sempre lau iha linia Oin hotropa Sira No sempre hamutu Kho oficial Sira Tane mag niecumpri Nhiha dever Atremata hanesan azenti No professor Nudar patrita Seba stopal mag base principal Bafrota Mar Negro Rusyanien Lokaliza iha Península Crimea Nebe Rússia anexa Osi Ucrânia Iha tina ringrua Sanloura Sinhat Conselheiro Presidente Ucrânia Mikhailo Podoloyak Ia domingo né Temi General Rússia Na inén Nebe mata iha Ucrânia Hamutu Coronel Balung No mos oficial Sira Selo Ministério Defesa Rússia Sidao confirma Kona ba vítima Sira nem Desde fulang março Sidao calo revisão Bania tropa Sira No hateto en catac Iha momento neba Soldado Sira Hamutuk Atusat Sianurusengualu Magmate No Ucrânia Coloca número Hamutuk Ryung Sanurusen Lima Reuters labele verifica O independente Boat barak Nebe Ucrânia Hatou Mai ve iha ona Boat balung Nebe confirma Husifontes Rusyanien Hoィ40